Galera, olha que tesão essa macerati Olha aqui, mano Show de bola, hein Muito bonito Olha Olha o detalhe das rodas dela Muito massa Muito show, hein Olha o escapamentão Esse aqui anda, hein Massa, cara Show de bola, hein Lindona Macerati Máquina, hein Tem até freio a disco nas quatro rodas Chique, hein